Bom, então aqui a gente fechou com o nosso dado com esse tipo de textura, né? Vamos só fazer um outro exemplo, né? Pra gente reforçar um pouquinho mais o Photoshop. A gente vai mudar algumas coisinhas, né? Em vez de ser pontinhos, a gente vai botar os números, né? E a textura de fundo a gente pode testar na própria madeira ou ver alguma outra textura de fundo também. Pra isso, a gente não precisa mexer em mais nada, a gente já tem a nossa UV definida e tudo. O que a gente vai precisar mexer é basicamente agora dentro do Photoshop, em cima da nossa UV que já existe, né? Então essa layer Black White eu vou esconder ela, tá? Vou apertar aqui no olhinho, né? Pra gente fazer a textura normal. Depois a gente faz o Bump. Então vamos lá, eu vou tirar aqui a visibilidade dos pontinhos. Deixa eu salvar com o novo arquivo aqui, só pra não substituir esse. Então vamos lá. Vamos botar números. Então, pra trabalhar com escrita aqui no Photoshop, né? A gente utiliza a ferramenta de texto. o atalho é o T, ou é só clicar aqui, ó. Então vou apertar o T, aí ele abre. Quando a gente aperta, ele muda aqui pra gente, né? Pra gente escolher qual a fonte que a gente quer. Então aqui tem várias fontes, né? Infinidade aí. Aqui o tamanho, né? E aqui questão de alinhamento e tudo, mas a gente vai vendo isso. O ideal, antes da gente fazer os números, né? Porque a gente vai ter que alterar a cor e tudo mais, é definir primeiro qual fundo que a gente vai utilizar. Então a gente vai trocar essa textura de madeira. Vamos procurar aqui uma textura de tipo mármore, alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui. Uma coisa que não chame muito a atenção, né? Aqui tem uma bem tranquila. Acho que talvez essa daqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, tem uma outra aqui, já um pouco mais trabalhada. Essa daqui também tá legal. Então vamos, vamos usar essa daqui. Esperar, ele tá calculando aqui, ó. Assim, não tá muito interessante, mas acredito que dê pra usar. Vamos salvar na área de trabalho. Vamos vir aqui no Photoshop. Vamos fazer pelo Open, né? Vamos vir aqui, File, Open. Cadê? Área de trabalho. Aqui, ó. Marble. Vamos ver uma outra forma de jogar essa mesma imagem no outro documento, que a gente viu destacando a tela aqui, né? E depois clicando aqui na lei e arrastando pro outro documento. O que que a gente pode fazer é apertar o botão direito aqui nessa leia, vir em Duplicate Layer. Aí ele vai perguntar, né, qual que é o nome do Duplicate. Então vamos botar aqui, né, Marble. E ele pergunta onde a gente quer duplicar. Se é nesse documento que tá aberto, ó, ó, o nome dele aqui. Ou se a gente clicar, ele, a gente já pode duplicar direto no outro documento. Ou duplicar em um novo documento. Como a gente já tem aberto aqui o outro, então vamos vir aqui, ó, textura dado 2. E vamos dar um OK. Quando a gente voltar aqui, ó, a nossa textura já foi duplicada aqui, né? Isso é bem interessante. Então vou fechar aqui, não preciso mais desse. Vou apertar o Z, né, pra vir na nossa lupa e sair aqui. Eu sempre tô variando entre o Z e o V, né? V de seleção. Tudo que eu vou selecionar, arrastar, é sempre com o V, né? O nosso ferramenta de seleção aqui. E quando eu vou dar zoom ou não, é sempre aperto o Z, né? E aí a gente navega. E pra dar o pan aqui, né, navegar entre a textura, é só segurar a barra de espaço. Então, com a ferramenta de loop, eu seguro o Alt e dou um Zoom Alt aqui. Deixa eu ver. A minha textura, ela tá enorme, né? Então vamos diminuir ela bastante. Pra diminuir, a gente aperta Ctrl T, né? Que é a ferramenta que abre a parte de edição da imagem. Ela apareceu um pontinho aqui no meio, só que ela não apareceu as bordas. Por quê? Porque a imagem tá muito grande. A borda, ela tá passando esse limite. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar aqui, ó. Ela pra baixo até aparecer minha borda, ó. Agora apareceu minha borda. Né? Ela tava aqui. Eu só cliquei e arrastei até eu ver a ponta da minha imagem, ó. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o Shift e o Alt e vou arrastar ela aqui, ó. Ah, por que que você segurou o Shift e o Alt? Vamos lá. Se eu só clicar, sem segurar nada, clicar com o botão esquerdo e arrastar, ele deforma a nossa imagem. Isso a gente já viu. Vou dar um Ctrl Z. Se eu segurar o Shift, ele diminui proporcional, mas ele diminui referente ao próximo ponto do outro lado aqui, ó. Então, se eu segurar o Shift, ó, ele diminui proporcional. Só que se eu segurar o Shift, o Alt e diminuir, ele vai diminuir mantendo o centro da imagem. Né? Porque se eu segurar só o Shift e diminuir, o centro da imagem vai mudando. Se eu segurar o Shift, o Alt e diminuir, ó, ele sempre mantém o centro da imagem. Né? Então, por isso que é interessante. A gente costuma utilizar bastante o Shift e o Alt pra diminuir aqui. Então, vamos diminuir mais aqui. Deixa eu ver. Até o limite da nossa UV aqui, né? Tá legal. Vou apertar o Enter. Sempre a gente tem que apertar o Enter pra confirmar. Vamos subir mais aqui. Beleza. E aí eu tenho que duplicar, né? Pra continuar. Eu tenho a minha linha da madeira. Eu vou selecionar ela aqui e vou deletar, porque não preciso. Essa linha da cor do fundo também... Não, vamos deixar aqui, né? Não faz diferença. Vamos pegar o nosso... Ele tá com o background, o nome. Vou clicar duas vezes e botar Marble. Vamos duplicar. Vou dar um Ctrl J. E vou arrastar a cópia aqui pra cima, ó. O que que aconteceu? Vou apertar o Z e aproximar aqui, ó. Ele gerou um corte aqui, né? Uma diferença de cor. Um pouquinho esquisita. Se eu tentar abaixar, ele ainda gera um corte. A gente sempre vê um corte aqui e fica bem estranho, né? Vamos lá. O que que a gente pode fazer pra corrigir isso? Eu vou... Eu vou abaixar um pouco aqui, mais ou menos até aqui. Deixa eu ver se não saiu aqui em cima, não. Vamos deixar até aqui, né? E aí eu vou pegar essa imagem aqui de cima, ó. E vou apagar essa parte de baixo aqui com um pincel bem suave. Né? Como que a gente apaga? É só vir na borrachinha aqui ou apertar o E. Se apertar o E, ele vai... É de Razer, né? Ele vai na borrachinha. Vou apertar o botão direito aqui. A gente tem que usar um pincel bem suave. Então, eu vou diminuir o Hardness dele aqui pra zero. Né? Pra ficar um pincel super suave. Vou aumentar um pouco o tamanho. Ó, legal. Então, se eu apagar agora, ó. Ele tira esse corte, ele tenta meio que mesclar, né? Porque como é um pincel muito suave, então ele cria um degradê muito interessante aqui. Que a gente quase não consegue mais ver esse corte, ó. Eu tô apagando a layer de cima, né? Então, ó. Eu só tô clicando e arrastando aqui, ó. Ele vai apagando. E a gente quase não consegue mais ver esse corte. Né? Ele ainda tem uma leve diferença de cor aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou voltar. Vou dar Ctrl Z. Eu vou pegar essa imagem e vou rotacionar ela. Porque a ponta aqui de cima, ela tá mais clara do que essa ponta aqui. Então, é melhor. Pra rotacionar, eu vou apertar o Ctrl T de novo. Aí, aí, com o Ctrl T, eu aperto o botão direito. E a gente tem aqui, ó. Rotate 90 ou 180. Eu quero dar um Rotate 180, então... Beleza? Dou um Enter. Ó, já melhorou bastante. Em alguns pontos, ele ainda tá dando uma leve... Aqui, ó. Uma leve corte, linha de corte. Agora, eu vou apagar. Só que vai ficar bem melhor. Ó, que legal. A gente já não vê mais... Apertei o E, né? Tô com a borracha. E eu tô só apagando aqui, bem de leve, ó. Legal. Ó, a gente tem aqui... Ó, como ficou a imagem de cima, né? Ela ficou com esse daqui, mas a gente não vê... Ó, vou até fazer uns ajustes aqui. A gente não vê esse esfumaçado, porque ele tá mesclando com a imagem de baixo. Ó lá. Então, a gente quase não vê. É imperceptível. Então, eu vou dar um Zoom Alt aqui. E aqui, a gente já tem a nossa textura de mármore. Vamos lá. O que que a gente pode fazer agora é criar os nossos números. Então, eu vou apertar o T, né? Que o T é pra escrever. É... Ele tá com tamanho 11. Vamos fazer um teste aqui. Vou aproximar rapidinho. Vou apertar o T e vou clicar aqui como se eu já fosse escrever. Cliquei. Ó, ele já pede pra eu digitar. Vamos botar qualquer coisa. Ó, ele tá bem pequeno, né? Eu vou apertar o ESC pra cancelar. Né? Ele criou a leira aqui. Mas eu vou deletar ela. Antes de criar, eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui, ó. Vamos botar, sei lá, um 27. E eu aumentei só clicando no Tzinho e arrastando pro lado. Então, eu vou clicar aqui. E vou botar... Eu esqueci quais são os números aqui. Eu acho que é o 4. Não sei. 4. Nossa, tá bem pequeno ainda. Deixa eu só ver quais que são os números aqui. Eu vou arrastar essa leira aqui pra cima. Vou ativar a visualização. É, ó. Que é 4, 3, 1, 6... Tá bom. Vamos lá. Eu vou pegar esse 4 e eu vou aumentar ele agora. Como que eu faço pra aumentar? Deixa eu ver se por aqui a gente consegue. Ó, consegue. Então eu posso aumentar por aqui, tá? Aumentando esse tamanho da fonte. Ou eu posso apertar o V, né? Pra entrar no modo de seleção e tudo mais. Apertar o CTRL T de novo. E aumentar por aqui, ó. Eu seguro o SHIFT e o ALT. Clico e arrasto, ó. Ó, essa fonte até que é interessante, né? Meio sombria, né? Será? Ó, a gente tem um 4 aqui. Vou dar um ENTER. Beleza. É... A cor até que ficou legal, né? Ele já foi com cinzinha. Ele não pegou esse azul aqui. Por quê? Porque quando a gente aperta o T, ele pega essa cor aqui, ó. Ele não pega essa cor que tá aqui. Ele pega a cor da própria fonte. Tá? Então eu vou apertar o V pra voltar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou duplicar... Deixa eu chegar ele só um pouquinho mais pro lado. Vou duplicar esse 4. Então eu vou apertar CTRL J. Olha, a lei dele tá aqui. Mas eu vou apertar CTRL J. Vou arrastar ele pra cá. Aqui é qual? Aqui é o 3. Então eu vou apertar o T. Vou selecionar... Quando eu aperto o T, ó. A gente tem uma diferença no ponteiro. Vamos lá. Com o T, né? A ferramenta de texto selecionada. O nosso ponteiro, ele tem um quadradinho pontilhado do lado dele, ó. Né? Esse quadradinho pontilhado vem aqui. Então, quer dizer que aonde eu clicar, ele vai criar um novo texto. Mas se eu botar o meu mouse em cima da onde já tem um texto, ó. O quadradinho pontilhado some. Olha a diferença. Significa que quando o quadradinho pontilhado some, ele não vai criar um novo texto. Ele vai editar um texto que já existe. Então, se eu clicar aqui agora, ó. Eu posso pegar esse 4, apagar e botar um 3. Vou dar um Enter. Vou fazer a mesma coisa. Vou duplicar. Vou apertar o V, né? Porque o V é que move. E vou vir pra cá, ó. Aqui é o 1. Então, vou apertar o T. Vou selecionar ele aqui. Vou apertar o 1. Ok. Vou mover o 1 só um pouquinho pro lado. Então, vou apertar o V. Com a ferramenta V selecionada, né? Essa primeira aqui. Selecionar a Layer. Se a gente apertar a setinha pro lado no teclado, ó. Ele dá leves ajustes aqui, ó. Então, só movendo um pouquinho pro lado. Ok. Aqui é o 6. Então, vou pegar o 3. Vou duplicar. Ctrl J. Vou arrastar aqui pra cima. Apertar o T. Vou selecionar ele. E apertar o 6. Então, aqui a gente tem o 6. Deixa eu ver qual o outro aqui. É o 2 e depois o 5. Então, vou pegar o 6. Vou duplicar. Ctrl J. Vou apertar o V pra mover. Vou puxar ele pra cá. E aí, aperto o T pra editar o texto. Vou botar o 2. E agora, vou duplicar de novo. Ctrl J. Aperto o V pra mover. Vou arrastar ele pra cá. E aí, aperto o T pra editar o texto. E coloco um 5. Ó. Legal. Agora, a gente já tem aqui os nossos números. Caso queira alterar a cor, né? Ah, não gostei do cinza. Eu quero mudar. Então, por exemplo, vou mudar o 4 aqui. Aperta no 4. Vem na ferramenta de texto, né? Que é o T. E aí, é só vir aqui em cima. A gente não altera a cor do texto por aqui. A gente altera por aqui, ó. Na ferramenta de texto. Então, se eu clicar aqui. Eu consigo, ó. Mudar. A cor do nosso... Do nosso número. Mas, se quiser, aparece um sangue, ó. Então, a gente pode botar uma cor de sangue aqui, ó. Como se fosse esculpido em sangue. Legal. Mas, eu vou deixar o nosso cinzinho, tá? É só uma curiosidade aí. Se quiser alterar a cor. Se eu quiser pegar esse mesmo cinza, ó. É só eu abaixar aqui. Que ele aparece automaticamente o conta gotas. Então, se eu clicar aqui no cinzinho, ó. Ele já pega o cinza. Se eu clicar aqui. Ele pega aquele branco. E por aí vai. Né? O legal é que quando tem essa janelinha de cor aberta aqui. Aonde eu clicar. Ele pega a cor, ó. Né? É só dentro da imagem, né? Ó. Laranja. E por aí vai. Né? Mas, eu quero essa. Vou dar um OK aqui. Então, a gente tem aqui a nossa imagem, né? E o nosso... É a nossa textura já finalizada. Então, eu vou desativar aqui a visualização do nosso V. E vou salvar o nosso mapa de cor. Vou dar um... Opa! Apertei o botão errado. É Ctrl Shift S pra dar um Save S. Esse vai ser... Deixa eu botar aqui o JPEG. Essa vai ser a textura da do Marvel. Vamos botar um pouquinho mais a qualidade aqui. E essa textura, ela já tá com bastante informação de cinza, né? Então, a gente poderia usar essa própria textura como o mapa de Bump, né? A textura de Bump. Mas, vamos ativar aqui o nosso Black White pra ver como que vai ficar. Ó. Pode ver que quase não tem diferença nenhuma, né? Só muda mesmo o nosso laranja, ó. Quando eu ativo ele. A imagem, ela tem um leve ciano sobre ela. Então, muda pouca coisa, ó. Então, vamos fazer o seguinte. É bom que a gente já até vê como que faz. A gente vai usar a própria mapa de textura como Bump. Isso no Maya, né? A gente não vai nem precisar salvar um Bump. A gente vai usar a própria cor como Bump. Deixa eu só salvar aqui pra não perder, né? Ctrl S. Vamos no Maya, então. Vamos aqui. Vamos abrir o nosso Hypershade. Ó, a gente tem aqui, né? O nosso material já definido. Certo? O que que acontece? Vamos alterar aqui a nossa textura, né? Aqui ele tá com aquela da madeira. Textura dado. Então, vou clicar aqui. Vamos só fazer do zero, né? Então, eu vou limpar aqui. Eu vou clicar no Bling, que é a textura do dado. E vou ativar os inputs e outputs. Não é só pra ficar organizadinho. Então, vamos de novo. Vou vir aqui na textura dado. E vou alterar aqui a minha textura pra Marble. Cadê? Marble. Ah, ele tá salvo em outro local. Pera aí. Aqui ó, textura dado Marble. Lembrando que o laranja não vai aparecer, né? Porque ele não tá dentro da UV. Vamos dar um OK. Ó como que ficou. É até interessante que isso tenha acontecido, ó. A gente tá com a cor do Marble, né? Do dado Marble que a gente fez. Porém, ó. Ele tá pegando o Bump do dado antigo. Aí, gerou essa... Essa confusão aqui, ó. Né? Bem interessante, ó. Pra gente ver como que funciona o Bump. Agora, a gente tem só o Bump. Não tem mais a cor da nossa textura de madeira. Né? Bem curioso, ó. Mas, eu não quero esse... Deixa eu fechar aqui. Eu não quero esse Bump, né? Claro que não tá combinando uma coisa com a outra. Então, eu vou clicar aqui no meu material. Vou apertar o Ctrl A, né? Pra abrir os atributos aqui. E eu quero tirar esse Bump. Como que a gente tira esse Bump? É só apertar o botão direito no nome dele aqui. E vir em Break Connection. O que que ele vai fazer? Ele vai quebrar e vai limpar o nosso Bump, ó. Agora, ele tá sem o Bump. Tá só o nosso Marble clean, né? Tá lisinho, sem nada. Só que, como eu falei, a gente vai usar essa mesma textura, esse mesmo mapa de cor no nosso Bump. Como que a gente vai fazer isso? Vamos abrir aqui o Hypershade. É... Aqui... Ele tá com aquele Bump antigo, né? O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou deletar. Porque a gente não precisa mais, né? Isso daqui é daquele Bump antigo. Vou deletar. E agora... É... A gente tem que pegar essa mesma textura aqui e jogar no nosso Bump desse material. Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar no nosso material. A gente tem o nosso Bump Map aqui, ó. Eu não preciso clicar no Check. Vou clicar só pra demonstrar. Eu não preciso clicar aqui e depois clicar em File e procurar a textura de novo. Por quê? Porque a textura já tá aqui. Essa mesma textura que a gente quer usar. Então, o que que eu vou fazer? Vou apertar com o botão do meio dela. E vou arrastar ela aqui, ó. Pro nosso Map. Tá? Só repetindo aqui, ó. Eu tô com o meu material selecionado. E eu não vou apertar com o botão esquerdo. Se não, eu perco a seleção. Eu fico com ele selecionado. Eu venho no meu arquivo de textura. Aperto com o botão do meio do mouse. E arrasto pro Map aqui do Bump. Quando eu soltar... Ó... Ele mantém a mesma textura. Ele só criou esse mapa de Bump novo aqui, ó. Então, o que que aconteceu? Olha aqui, ó. Nosso... Nosso dado de mármore aqui, né? Ó... Em alguns lugares ele parece. Só que ele tá bem forçado. Né? A gente sabe que esse Bump Def 1. Aqui do nosso Bump 2D. 1 é super estourado. Né? 0.5... 0.500. Ó... Já suaviza mais um pouco. Vamos botar 0.300. Ó... Né? Já fica com um resultado bem interessante, ó. Né? E aí fica... Bem legal. Dá pra diminuir um pouquinho mais ou não. Vamos fechar. Né? Vamos... Renderizar. Pra ver o que que aconteceu aqui. É bom que a gente compara com esse daqui, né? Deixa eu... Tirar essa daqui. Ah tá. Eu vi a mensagem que ele deu, mas ele falou que não é possível tirar porque eu nem guardei essa imagem. a gente... Vamos renderizar pra ver. Ó... Dependendo do ângulo da câmera ele melhora ou não a visualização. Principalmente do Bump, né? Porque tá usando a luz default. É importante sempre lembrar isso. A gente tá usando... Uma luz default, né? Então... Às vezes o resultado não é tão legal. Ah... Eu joguei... Pera aí. Eu joguei ele pro... Pro... Pro canto da tela. Ó... A gente tem os brilhos aqui. Que fazem... Que faz essa... Essa ilusão, né? De que realmente é um relevo. É super interessante. Ó... Que legal. Né? Então a gente realmente... Parece que foi esculpido, ó... No próprio cubo. O nosso mármore, né? Essas... Essas imperfeições aqui na rocha. Ó... Que legal. Né? Então com isso, ó... Em outro exemplo. A gente viu mais um pouquinho aqui do nosso... Como a gente trabalha a textura, né? E essa relação de cor e Bump. No... No dado, né? A gente fez um... Uma textura pra cor e uma textura pra Bump. E nessa aqui do... Do mármore, né? Dado de mármore, não. A gente usou a própria textura de cor como Bump. Então a gente tem essas... Essas opções também, né? Só esclarecendo, a gente não usou... No dado de madeira, a gente não usou a mesma textura de cor como Bump. Porque o Bump, ele lê melhor tons de cinza, né? Então por isso que a gente transformou a textura de madeira pra preto e branco. Pra ele ter uma informação melhor e conseguir chegar no resultado melhor. Já nessa de mármore, como a textura já é praticamente preto e branco, né? Tons de cinza, então... A gente não teve essa necessidade de fazer o... Um mapa só pra Bump. Ficou bem interessante. Até nas bolinhas aqui, ó. Ficou um resultado legal, ó. Bem bacana. Certo? Então com isso a gente fecha aqui essa introdução, né? A UV. Como que a gente trabalha a UV, a textura no Photoshop. E o próximo passo é agora a gente começar a editar UVs de objetos mais complexos. Muito ótimo para o해요.